Bom dia, família Trotskista, daqui Fausto, o vosso influenciador de esquerda. Mais um dia de luta contra os porcos capitalistas, contra os reacionários. Mais um dia a fazer a revolução. Olhem, camaradas, para este fim de semana diz que dá chuva outra vez. Má onda. Isto por causa do imperialismo americano e do programa Harp, vocês sabem. Portanto, acho que não vou fazer grande coisa. Vou ficar ali na casa que eu e os meus anarcas ocupámos ali no intendente. Também vou fumar uns pedros, jogar uns jogos tabuleiros. Lá em casa jogamos o monopólio de esquerda. Recomendo. É igual a outro, mas no final o Estado nacionaliza tudo e ninguém sangra. Só para dizer que já podem usar o meu código Fausto 1917 no alfarrabista Lionel, ali nos anjos. Esta semana têm desconto no manifesto, no grande manifesto comunista, do meu mano Marx e do meu irmão Engels, dois grandes influenciadores. Vai estar a 10 contos e 500, ok? Já sabem, levem escudos que o Lionel não aceita moedas imperialistas. Outra cena. Olha, andamos aí a tentar unir esforços para criar finalmente o sindicato dos influencers. Pá, mas é foda, malta não se junte. Não é, ó Isabel Silva. Estás a dormir na parada. Isto aqui não é só comer couve. Antes de me ir embora, só dar aqui um charote às parcerias. A camisa é da humana. Pá, para o pessoal gajo que engordou e que teve que dar isto. Ganda humana. A boina é da Lacoste, que é uma parceria que nós temos em que a Lacoste disponibiliza as boinas e eu fujo da loja. É, win-win. Porque isto é como hoje costumo dizer, se for uma grande corporação não é roubar, é redistribuir.